Fala galera, tudo bem? Tô aqui com ele que já vai estrear logo logo, né? César Almeida, o Cezinha, tudo bom? Tudo ótimo, Gui, é bom falar com você. Pô, maravilha, agora com data de estreia finalmente, né Cezinha? Pra gente começar o nosso papo, eu queria voltar um pouco na sua carreira, como é o nosso primeiro papo aqui no Olhar da Luta, pra galera te conhecer um pouco mais, tá chegando sua luta, né? Vamos começar do apelido, Cezinha, 1 metro e 80 e quanto? 85? 5, 1 metro e 85. Da onde que veio esse Cezinha? Pô, eu, quando eu comecei a treinar, eu era novinho, eu tinha 17 pra 18 anos, só que eu era pequenininho, eu tava na maturação ainda e tal. E eu era pequenininho e ficou o apelido Cezinha, porque aí depois que eu comecei a treinar e tal, que que boxe, deu ali um ano, eu cresci, bati o 1,85, só que o Cezinha ficou, já tinha feito umas lutas e foi ficando Cezinha, Cezinha, eu deixei assim mesmo, tudo bem. Teu primeiro contato com a luta então foi desde cedo, né? Ah, eu já tinha 17 anos já, eu comecei com 17 anos. E como que foi? Quis treinar? Como que veio a luta na sua vida? Ah, eu era fanzão de boxe e a gente assistia muito as lutas do Mike Tyson naquela época e numa conversa de rua assim com um amigo, eu falando, porra, uma vontade de treinar boxe e tal. Ele falou, é mesmo, você tem vontade? E esse moleque treinava, o Egon, amigo meu, amigão. E ele treinava, só que ninguém sabia, porque na época rolava um preconceito, né? Então, ele me convidou pra academia, eu fui com ele, era o tio dele que dava aula na academia e a gente, só que era kickbox, né? E a galera treinava kickbox, participava de alguns campeonatos de boxe e ele me levou, putz, aí eu gostei mais ainda de chutar, boxear também e nunca mais saí da academia. E disso até a competição, quanto tempo demorou assim? Isso foi ali por volta de 2005, em 2008 eu tava competindo já no Brasil, em São Paulo, muitas... Tinha muito evento de kickbox na nossa época, então em 2008 eu já tava competindo profissional já. Cara... Foi rápido, foi bem rápido. Bom, e a transição pro MMA, né? Você tem quatro lutas no MMA profissional, quatro vitórias, mas como que veio essa transição pra você? Eu... Meu primeiro contato com o MMA foi em 2014, 2013, alguma coisa assim. Eu comecei a treinar com a rapaziada que treinava MMA, né? Porque eles já estavam mais estruturados, já eram mais profissionais, faziam preparação física. Sempre que eu tava em São Paulo eu treinava lá no Corinthians, aí eu viajava pro Rio pra treinar na Tinogueira e treinava com a galera que já treinava MMA. Foi meu primeiro contato, mas quando eu decidi lutar MMA foi em 2016, quando eu fazia parte da equipe do Pedro Rizzo, lá no Rio de Janeiro. Eu fui ajudar o Pedro num camping e, pô, e aí acabei que fiquei mais um tempo lá e fiquei fazendo parte da equipe um tempo, estreiei. Depois fiquei um período lutando só o kickbox e na pandemia eu vi a vontade de estar em atividade e fazer como o kickbox tava parado. Eu fiz mais duas lutas e decidi migrar de vez pro MMA. Eu já tenho contato com o MMA tem um tempo já. Mas até virar essa chave e falar, vou pro MMA, foi algo que foi natural, assim, pra você? Era um novo desafio, querendo ou não? Ou por você já ter convivido com a galera era algo que, tipo, já fazia parte da sua rotina, assim? Já fazia parte da rotina, mas eu tive o estímulo maior justamente na pandemia, porque não tava rolando os eventos de kickbox, eu tava sem lutar um tempo e eu falei, pô, preciso lutar e tal. E aí foi que virou a chave e eu falei, putz, eu vou focar no MMA agora e vou lutar MMA, porque, tipo, na pandemia os eventos de MMA estavam rolando e os de kickbox pararam. Então, e aí eu falei, não, agora é hora, então aí eu migrei de vez pro MMA. Muito bom. E você lutou no Contender, né, no ano passado. A gente sabe que a faixa etária, mais ou menos, do Contender é a galera de 20 anos, assim, a galera que meio que tá começando a carreira. Você já veio com uma base muito sólida do kickboxing, né? Como que foi pra você ter encarado o Contender, sabendo que talvez tivesse esse desafio da idade, foi um empecilho pra você ou algo que você falou, meu, se tiver que você vai ser, como que foi isso? Não, pra mim eu encarei como normal, mas é uma coisa que eu acho que eu fui o primeiro dessa idade a entrar pelo Contender, não sei os números, mas eu encarei como normal, porque eu acredito naquela parada que tudo é no seu tempo, e tipo, esse era o meu tempo, essa era a minha hora, não era pra ser antes nem depois, o tempo é agora e eu fui bem confortável com isso e eu não me sinto tão com essa idade, porque eu falei, tá bom. Na verdade, eu nem parece que eu tenho tudo isso, mas eu acho que o que contou muito foi por causa do background que eu tenho de kickboxing, todas as lutas, a história e tal, então tipo, eu fiz uma carreira no kickboxing, assim como a galera que faz uma carreira no jiu-jitsu, então eu acho que isso pesou positivamente, então eu encarei normal e abracei com tudo e fui pra dentro. A sua estreia era pra ter sido em novembro do ano passado, né, contra o Christian Leroy Duncan, infelizmente essa luta caiu, mas acho que tudo tem seu momento, né, Cezinha? Você sofreu uma lesão ali, me conta um pouco sobre esse processo, como que foi essa aceitação também de pô, não vou estrear agora, como que foi isso? Pô, foi uma fase bem difícil e, pô, eu tive que me concentrar muito, trabalhar muito minha mente, porque eu fiquei bem chateado, porque a gente tava bem perto da luta, a gente tava vindo de um campo muito bom e eu peguei uma infecção, tive que ficar internado 15 dias, pô, e ficar internado aqui longe da família, mesmo que a galera tava indo me visitar, tava lá, não é a mesma coisa, então foi bem difícil, porque, pô, tava super bem, tava confiante pra luta, era uma luta muito boa, um adversário, pô, sinistro, então eu fiquei um pouco chateado, mas depois passou, eu entendi que era pra ser assim, e fiquei, pô, um tempão internado e tal, e foi bem difícil no começo, mas depois eu consegui passar por isso, e mais uma, mais uma luta, né, eu tenho, tô com 5-0 no Sherdog, que foi uma luta, né, então, tá bom, graças a Deus deu tudo certo, a gente tá bem de novo e pronto pra estrear. Dessa, de tudo que aconteceu dessa infecção pra hoje, tipo, como que foi seu processo também de recuperar o corpo ali, né, porque, querendo ou não, é um processo que mexe com o corpo todo, e aí você tem que recuperar, treinar tudo de novo, como que foi isso? Pô, foi bem puxado, porque, mais, mais pelo, pelo, o fato de eu ficar um mês e meio sem treinar, né, eu fiquei o período total um mês e meio sem nem ir na academia, porque eu não podia treinar, não conseguia treinar, tava com os pontos, e, mas o processo de medicação, daquele monte de antibiótico, eu também não afetou o meu corpo, meu corpo reagiu bem, então, quando eu voltei a treinar, eu recuperei bem, senti um pouco a questão de, de peso, porque o peso ficou bem alto e tal, porque a gente perdeu massa magra, mas conseguiu reverter isso e, estamos num quadro muito melhor do que eu tava em novembro, dezembro do ano passado. Eu vi que você tem usado a estrutura do PI também, né, como que, como que tá sendo usar a estrutura, aquele espaço que, que é dedicado pra vocês, né? Pô, é, é sensacional, é a grandeza desse lugar e tal, desse evento, e, porra, é muito bom lá, a gente tem tudo, né, então, eu decidi vir pra cá, no Brasil eu também tenho essa estrutura legal, eu consigo fazer tudo aí, só que eu decidi vir pra cá mais pra ficar um mês focado na luta, conseguir ficar 100% na luta, faz uma diferença, é, os mínimos, agora são os mínimos detalhes, né, todo mundo que tá ali é um alto nível e, pra chegar no objetivo que eu tenho, eu preciso fazer tudo certo e ainda não é uma certeza, né, então, fazendo tudo certo, tudo correto, se alimentando direito, a gente, é luta, né, pode acontecer inúmeras coisas, a gente tá pronto, mas eu preciso me preparar da melhor forma possível, então, eu decidi vir pra cá, porque aqui eu ia conseguir me preparar da melhor forma possível, sacou? Sim, com certeza. Eu vejo que, normalmente, os seus camps são divididos entre a Lotus Club, né, onde eu também faço jiu-jitsu, agora não tô fazendo tanto, tô meio parado, mas espero voltar em breve. E você também faz na Extreme Couture, né, como que você divide o seu camp, como que é isso, fica um tempo aqui, um tempo lá, o que que você tem de diferença da estrutura daqui pra lá, pra aí, enfim? A diferença é que aqui tá tudo perto, né, tá tudo, tipo, tudo do lado, então, eu vou ali da Extreme Couture pro PI, do PI pra Couture, na academia da minha empresa, então, fica tudo mais perto aí pra gente em São Paulo, é um pouco mais longe as coisas, funciona também, mas é um pouco mais longe, então, você perde mais tempo se locomovendo e tal, e a gente costuma dividir na primeira parte, a gente faz aí mais focado em preparação física e treino geral de, geral da parte de luta, e aqui, quando eu chego aqui, eu tento pegar uns parceiros de treino e fazer uma parada mais específica, e os outros treinos da Extreme Couture, então, tipo, ficou perfeito, a gente conversou com o meu preparador físico, o meu coach, o urso, meu coach mental, o Ednei, então, ficou redondinho, e a gente conseguiu dividir bem as oito semanas, seis semanas que a gente teve de camping, e a gente fez a primeira parte aí mais focada em preparação física, ganhar massa muscular, ficar forte, condicionado, e enfrentar um campo de quatro semanas duro aqui, com mais sparrings, mais treino específico, mais próximo da luta, e, pô, tá legal, achei que foi um bom campo. Quem cuida dessa parte de preparação física é o urso? Não, eu faço com o André, que é um cara que já me acompanha desde o kickbox e tal, o urso a gente conversa bastante também junto, é o time, né, a equipe, então a gente conversa sempre sobre tudo isso aí. Muito bom, e me fala um pouquinho sobre a sua expectativa para a luta, né, tá chegando finalmente a sua estreia, como que você espera que vai ser esse momento? Pô, é uma luta, mudou o adversário, né, mas o jogo é praticamente o mesmo, o cara é um cara, o wrestling, pressiona ali na grade, então, eu imagino um primeiro round, eu movimentando bem, conectando alguns golpes nele, machucando ele, ele parar de se movimentar, perder um pouco dessa explosão, pra gente começar a investir mais e buscar o objetivo, que é sair de lá com a vitória. Se a gente conseguir nocautear bem, se a gente não conseguir nocautear, ganhar por pontos, o importante é, demais, é sair com essa vitória, né, então, eu busco essa vitória, é uma luta que eu tô preparado pra fazer três rounds, tô preparado pra fazer força, treinei muito wrestling, muita parede aqui, e tô me sentindo super bem, imagino isso, ele vai ver um cara que vai vir impressionado, do começo ao fim, vai querer me derrubar, vai querer botar pra grade, ele não acredita que ele queira trocar, então, tem que estar pronto pra isso. Então, primeiro round, estratégia é movimentar, fazer ele andar, cutucar, machucar ele, e ele perdendo força, perdendo potência, a gente começar a investir mais no nosso jogo. Você é muito conhecido pela trocação, pelo kickboxing, né, você acha que é uma tendência dos seus adversários quererem te colocar pra baixo, fazer um jogo um pouco, né, focado nessa parte de chão, achando que você não tem chão, por que você treina na motos? É, não, a gente tá em dia aí, a gente tá em dia com o chão, com o grappling, com o wrestling, então, é que eu falei, eu tô me esforçando ao máximo pra evoluir cada dia mais, cada dia tá melhor, eu tô me sentindo muito bem, e, é, todo mundo vai querer botar pra baixo, eu também queria querer me botar pra baixo, então, quando o cara é strike, tem muita luta de kickboxing como eu, é, a estratégia é botar pra baixo, porque o cara não pode arriscar no começo também, eu super entendo, isso aí é do jogo, né, como eu não vou arriscar botar o cara pra baixo, um cara que é o wrestling, entendeu, e é a mesma coisa, é assim que o jogo funciona, e é a guerra de estilos, né, o MMA, quase sempre acontece isso, guerra de estilos, né, ou então, o cara que é o wrestling pode lutar com cara de jiu-jitsu, e a gente vai ver uma guerra de estilos aí, um cara que quer ficar em pé, e um cara que quer amassar, botando pra baixo, trabalhando ground pound, cansar na parede, de repente, conseguir trocar umas porradas e tal, e é isso, né, não tem jeito, eu faria o mesmo. E é muito louco, né, porque às vezes tem uma luta entre dois grapplers, e a luta se desenvolve em pé o tempo todo, né, então o MMA é muito imprevisível mesmo. É, porque aí fica os dois, é, a minha luta era dois strikes, e a luta se desenrolou a maior parte do tempo no chão, né, então, é, cada luta é uma história, e isso daí é totalmente real, quando você vai ver, acontece muito isso, né, você vê strike derrubando, você vê jiu-jitsu nocauteando, então o MMA é mágico, quase isso aí, né, é bacana demais. É verdade, foi isso que a gente ama o MMA, né, a galera que realmente acompanha, cara, não tem como prever certas coisas, né. Não tem, não tem como, e vicia, né, você começa a ficar mais apaixonado ainda. Com certeza. Bom, o seu adversário, que é o Dylan Budka, ele vem também do contender, né, como que você vê essa ascensão do contender, tipo, os atletas do contender cada vez mais conquistando o espaço dentro da organização, e é uma renovação bem rápida, né, cada temporada revela muita gente boa, né. O UFC tá com uma oxigenação muito grande, né, então, tipo, manda a gente embora, aí no contender vem, contrata um monte, a gente já tem dois ou três caras que foram campeões que vieram do contender, né, acho que o Omar e o Jamal Rio, e eu acho que a tendência no futuro é o Dana White nem contratar mais ninguém, assim, só vindo contender, eu acho que tá rolando muito isso, né, e é uma galera que tá vindo bem, né, tipo, não tem ninguém bobo, né, ele ganhou a luta bem também, lutou contra um outro wrestling, fez uma luta estratégica, né, no contender eu acho que é difícil, quase todo mundo faz uma luta estratégica pra não correr muitos riscos, né, mas é uma ascensão muito grande, foram, só brasileiro foram 17, se eu não me engano, no último ano, né, então. Na última temporada. Na última temporada, eu não sei ao certo quantos contratados, mas eu não sei quem foi contratado sem, é poucos caras que você tá vendo agora sendo contratado direto, entrando no contrato direto. A maioria do contender é um cara que tem um nome muito grande em outro evento já, que nem foi o Michael Page, o Youssef, que assinou de última hora agora e lutou no último sábado, então, é, a maioria ele tá trazendo do contender mesmo agora, né. Bom, falando, até você puxou o assunto do Michael Page, acho que é interessante a gente falar sobre isso, porque ele é um cara que veio pra você aos 37 anos, né, como que você vê isso? É um cara que também já era muito conhecido no Bellator, mas agora vem pra uma nova fase, né, querendo ou não, como que você viu isso? É, ele veio pra brigar com os grandes da categoria ali, né, um estilo totalmente diferente, então, pô, você vê que ele, o Kevin Holland, eu sou fã do Kevin lutando e ele atrapalhou demais o Kevin, o estilo dele é muito diferente, muito anormal, anormal, não sei se seria a certa palavra, mas ele é um cara muito diferente, não é nada ortodoxo, então, ele veio pra atrapalhar a categoria dele ali, e ele, mesmo com 36 anos, ele tem uma larga experiência de MMA, né, são 30 lutas, 32 lutas, e ele chegou pra brigar com os grandes no UFC ali, na categoria, na divisão, então, chegou com a bagagem, né, e já vem do MMA, é um pouco diferente isso, né. Com certeza. Falando sobre estilos, né, muito se fala sobre o estilo do Poitão lutar, você já lutou com o Poitão, né, no WGP, como que foi isso pra você, assim, você esperava que o Poitão fosse pro MMA também, ia construir essa trajetória toda? Ah, no começo lá, quando a gente se enfrentou, não, a gente não imaginava, porque todo mundo era fã de kickbox, queria estar entre os maiores eventos de kickbox, né, a gente não tinha essa visão na época de MMA, aí veio construindo com o tempo, o UFC foi se tornando tão grande, e eles gostam de strike, né, os Estados Unidos aqui, eles gostam da galera que é do strike, e é um cara difícil de lutar, é um cara grande, quando ele lutava de média, ele já era um cara, você vê que ele tem o tamanho de alguns pesos pesados, então imagina um cara desse lutando na categoria de média, foram três lutas duríssimas, e aprendi muito, evolui muito, e ele é um cara difícil de lutar, é um cara alto, grande, que coloca bem os golpes, muito forte, nada ortodoxo, o chute dele não é o chute que nem a cartilha diz, mas é um chute que machuca, a mão dele, o boxe dele não é o boxe que nem a cartilha diz, pra fazer, mas é efetivo, então é um cara muito difícil, e a gente evolui nessas lutas, né, outro dia a gente tava conversando, tava falando com a rapaziada justamente isso, são lutas que você sai da luta muito melhor, independente se você perde, você sai muito melhor, e a ideia é essa, né, ficar melhor, que nem eu acredito que ele saiu muito melhor da luta que ele perdeu pro Adesanya, entendeu? Então esse é o objetivo, lutar com esses caras pra se tornar uma pessoa grande, entendeu? Cezinha, pensando no seu futuro dentro do UFC, né, eu sei que tá só começando a sua estreia, tá chegando aí, mas como que você vê a sua trajetória dentro da organização? Eu, quando eu tô próximo de luta, eu não consigo nem falar muito disso, assim, sabe, porque eu tô tão focado, eu preciso, essa luta é a luta mais importante da minha vida, eu sempre falo pra rapaziada, a próxima luta, independente de onde você tá, onde você tá lutando, é a luta mais importante, porque é ela que vai editar o que vai acontecer depois, onde você pode chegar. Então, eu preciso muito ganhar essa luta pra gente pensar em uma trajetória, assim, mas é claro, se for pensar o que eu mentalizo, eu mentalizo lutar com o Alex no Brasil, por exemplo, entendeu? Ou lutar com a Adesanya nos Estados Unidos, sabe? Eu mentalizo algumas coisas assim, então, o objetivo principal agora é a próxima luta, e bem ganhar, se Deus quiser, com as nossas armas e aí projetar o futuro, né? E vamos ver onde a gente pode chegar. Preciso me apresentar e fazer uma boa apresentação agora na próxima luta. Com certeza, mas só uma dúvida, assim, você subiria de categoria pra enfrentar o Boatã? Porra, fácil! Se vir o convite e o contrato, fácil! Não vou nem tirar peso, ai que beleza! Não vou nem tirar peso, fácil! Imagina a gente fazer uma luta lá, tirar um tiratema? Pô, ia ser maneiro demais, pô! Tá maluco! Foram três lutas, né? Você falou? Foram três lutas, a gente lutou 13 rounds, pô! Duas lutas de cinco rounds e uma luta de três rounds. Kickbox tinha muito isso na época, né? Caraca! Cezinha, antes da gente encerrar aqui, eu queria fazer um jogo rápido com você, beleza? Vou te falar os nomes do UFC, e aí você fala a primeira coisa que passa na sua cabeça, beleza? Ah, isso daí é simples! Começando com ele, Alex Poitain. Índio. Paulo Borrachinha. Mineiro. Israel Adesanya. Traque. Alexandre Pantoja. Nossa, um guerreiro. Guerreiro. Rodrigo Minotauro. Nossa, a lenda. A lenda. Rodolfo Vieira. Nossa, o melhor jiu-jitsu. E pra encerrar, César Almeida. O Conquistador. Eu vou conquistar tudo nessa porra! Muito bom. Cezinha, ótima estreia pra você. Muito obrigada por esse papo. Volte mais vezes aqui no Olhar da Luta. Espero te encontrar na Lota em breve. Fechou. Valeu, gente. Tamo junto. Valeu. E Deus. Música 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 Obrigado.